Vamos visitar o restaurante Hot Pot na Liberdade. Você não sabe o que é? Então vamos te mostrar aqui. Eu adoro esse restaurante que é uma missão total à cultura chinesa. Vamos mostrar o restaurante. Primeiro tem a Brinquedoteca. No fundo do restaurante tem salas privadas que você pode reservar com antecedência ou se tiver sorte você pode pegar uma na hora. A sala é tipo essa daí que serve muito bem oito pessoas. O estilo de pedir desse restaurante é bem parecido com restaurantes asiáticos. Você faz o seu pedido assinalando no papel e também tem a tradução para português. Enquanto o seu pedido não chega você tem vários molhinhos que você pode fazer à vontade. E para a sobremesa tem algumas frutinhas. A gente fez três molhinhos diferentes com vários sabores. Super recomendo o caldo com dois sabores, com e sem pimenta. E as comidas que a gente pediu, camarão, tofu, shiitake, macarrão, ovo de codorna e o suco de jarra. A carne eu recomendo você pedir a mais barata porque o sabor está no molho que você vai fazer. E aí você vai fazendo a sua própria comidinha e conversando com seus amigos. É uma ótima pedida para você que quer cozinhar com os amigos sem sujar a louça. Gostou da dica? Siga aqui no Instagram para ver mais restaurantes diferentes para você visitar. E aí você vai fazer a sua própria comidinha. E aí você vai fazer a sua própria comidinha.